E mais uma empresa resolve trocar de encarroçadora, agora é a aviação Rio Doce que sempre comprou unidades da Comil, resolveu comprar uma pequena quantidade da Marco Polo. Segundo matéria do portal Ônibus e Transporte, a aviação Rio Doce, com sede em Caratinga, Minas Gerais, deu mais um passo em sua trajetória de inovação ao incorporar sete unidades do modelo Viajo G8 1050 da Marco Polo à sua frota. Estes são os primeiros ônibus da linha G8 a integrarem a operação da tradicional empresa de transporte rodoviário. Equipados com chassis Mercedes-Benz O500R 1931-30 Blutec 6, os novos veículos oferecem alta eficiência e sustentabilidade, atendendo aos rigorosos padrões de emissões Euro 6. A motorização proporciona potência de 310 cavalos e torque otimizado garantido um desempenho robusto e confiável. Conforto e tecnologia a bordo. Com capacidade para 40 passageiros, os ônibus Viajo G8 1050 apresentam poltronas semileito equipadas com suportes para copos, tomadas USB, descanso para os pés e cintos de segurança, oferecendo conforto e funcionalidade. O interior climatizado conta com iluminação em LED, janelas panorâmicas, banheiro pressurizado e geladeira garantido uma experiência de viagem sofisticada e prática. Os novos ônibus também atendem rigorosamente às normas de acessibilidade, com elevadores para pessoas com deficiência PCD instalados em portas centrais exclusivas. Esta inclusão reforça o compromisso da aviação Rio Doce em garantir que todos os passageiros possam viajar com conforto e segurança. Essa aquisição, a Rio Doce reafirma a sua missão de oferecer um transporte intermunicipal de alta qualidade, aliando inovação, tecnologia, acessibilidade e excelência no atendimento aos seus clientes. Lembrando que a aviação Rio Doce, pessoal, segundo informações, também comprou algumas unidades da Comil, mas é interessante que a empresa mineira finalmente terá algum exemplar do G8 em sua frota, coisa que até então era inimaginável, já que a empresa tem em sua maioria a frota da Comil. As últimas compras sempre foram da Comil e agora ela compra essas unidades do 1.050. Parece que esses carros irão rodar na Rio São Paulo pela pintura que eles têm. Vão rodar aí na linha Rio São Paulo. Já ansiosos para vê-los aqui no Tietê. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.